A meu e vós sou estafado Destino que nos amarra O mais que seja negado Às cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemelo Numa guitarra canta Fica-se um lado perdido Com vontade de chorar Oh, gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que traz Foi demais que recebi E pareceria ternura Se me deixassem de ver É a maior amargura Menos triste O meu cantar Oh, gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que traz Foi demais que recebi É a maior amargura É a maior amargura É a maior amargura A CIDADE NO BRASIL